O adeus de um gigante, gigante pela própria natureza. Faleceu na madrugada de ontem, dia 7 de maio de 2024, Sérgio Félix, conhecido como Sérgio Gigante. Apresentador, repórter, colecionador de carrinhos e até mesmo empresário. Aqui na cidade do Seu do Bonfim ele teve uma trajetória brilhante, deixando um legado muito importante de simplicidade, determinação e humildade. Conhecido por todos, enfrentou uma dificuldade muito grande nesses últimos dias e agora descansou. Mas ele deixou um legado especial, um legado que apesar do seu tamanho, ele foi gigante. Ele foi um ser humano que conseguiu abraçar o mundo. São Paulo, Bahia, deixando o seu legado nas telinhas. A sua forma de agir, a sua forma de pensar. Um bom pai que vai ficar marcado em nossos corações. Já trabalhou aqui na JR Produtora, já trabalhou em diversas emissoras da cidade, ganhando o coração de todo mundo. O pequeno gigante, gigante pela própria natureza. 55 anos de muita história e que vai deixar uma coisa marcada em nossos corações. Fraternidade, um bom pai. Essa é a palavra que resume Sérgio Gigante. E agora vamos prestar as nossas homenagens aqui, ouvindo familiares e amigos através dessa reportagem. Eu quero pegar aqui, eu quero pegar o gancho aqui do nosso amigo e repórter Matheus Augusto, quando falou em gigante pela própria natureza. Gigante no carinho, no afeto, no respeito ao profissionalismo da imprensa. Tive o prazer e a felicidade de nós trabalharmos juntos na AGTV, nosso amigo empresário Augusto Gomes. Foram várias matérias importantes, engraçadas que nós fizemos. Hoje ele deixa o seu legado como repórter, apresentador, empresário. É uma pessoa muito humilde, simples e atenciosa com o seu trabalho, com suas palavras, nas matérias que nós fizemos. Fico feliz em ter trabalhado com essa pessoa tão importante. E desejar aos familiares, amigos e amigos de imprensa que nós chegamos a trabalhar juntos pelo nosso trabalho. Que Deus conforte toda a família e que dê força a todos. Gigante, você pode ter certeza que você deixou um legado aqui, na nossa Senhora do Bom Fim, no mundo inteiro, porque algumas imagens, matérias foram para o YouTube e isso foi representado no Brasil inteiro. E vamos estar sempre lembrando suas matérias, suas imagens, seus sorrisos, suas descontrações e alegria e felicidade que você deixou ao povo Bom Finense. Bem pessoal, primeiro que eu gostaria de parabenizar a Jota Reprodutora através de todo o seu quadro funcional e agradecer a maneira simplificada e o jeito de reconhecer o trabalho de um homem, de um pai de família, de um filho, de um esposo. O Serginho Félix, o Serginho Gigante, ele é algo marcante. Não só aqui no Nordeste, quanto no Sul do país. Ele serviu como um condutor do Telequete daquela época em São Paulo, buscando uma dimensão, nos representando. Ele também representou a comunidade de Heliópolis em São Paulo, buscando representar a Gavião da Fiel. É algo que é uma história. Em Senhor de Bonfim, bastante conhecido, um publicitário, um repórter. E ele marcou, através de um trabalho como repórter, buscando se destacar, através ao lado de Batista, através de João de Clóvis, através da minha pessoa, enfim, de uma gama. Serginho Gigante é uma história, Serginho Gigante é uma realidade. Mas todos nós sabemos que nós fazemos parte da natureza e a natureza, ela tem um tempo. E Deus o convidou para que ele fosse para o altar celestial. A sua matéria será devolvida para a terra. E há um provérbio antigo, cristão. Não cai uma folha de uma árvore sem a permissão de Deus. E quando Deus os convidou, justamente que disse, olha, esse mundo, na vida, nesse universo, não irá mais pertencer. E sim, o altar celestial. E na oportunidade, a comunicação está de luto. Ele também era um publicitário de porta em porta, fazendo divulgação no seu carrinho de som. Agora ele conquistou algo que muita gente não consegue conquistar. A simpatia, a alegria, a maneira de conviver, superando todas as barreiras. E mostrando o verdadeiro potencial de um ser humano. Quero vencer um obstáculo, principalmente nesse país tão sofrido, tão massacrado. Serginho, uma história para com a GTV Web, ao lado do repórter Matheus Augusto. Sempre procuraram a dimensão. O crescimento da GTV tem um ponto de partida desse repórter gigante. Crítico e autocrítico, amigo, mas a principal filosofia era o bem comum da comunicação. A comunicação televisada e a publicidade circular está de luto. Perdemos essa pessoa, mas sempre ficará na nossa mente. E eu, Augusto Gomes, amigo pessoal, e que também convivi trabalhando lado a lado, a gente só tem a dizer, Serginho, descanse em paz, que esse mundo não te pertence. Mas o mundo mais precioso, que é no altar celestial, ao lado de Deus, e de muitos amigos que estão desencarnados, irá nos representar. Salve o seu espírito bundoso e brioso, para que sameie a paz aqui na Terra. Obrigado a JR Produtora, como sempre, buscando, mostrando a realidade e o conteúdo de uma sociedade. Obrigado. Galera, olha quem está de volta, o gigante, o repórter da voz do povo. Estamos aqui, olha, às 18h30. Mais uma vez, matéria fresca, inclusive essa matéria aqui que eu estou do lado, com imagem de João de Clóvis. Do lado da casa da vereadora, está nascendo o pé de vassoura. Por fim, está bom demais, até vassoura. Venha, venha, meu povo, chapeca daí, que é o chapeco daqui. Felipe Clóvis, você trabalhou com o Gigante na AGTV. Ele é um repórter e um amigo para você. Pare um pouco da pessoa que foi o Gigante e até mesmo dessa perca imensurável que bom e hoje tem. Rapaz, foi uma perca muito triste para mim, porque ele era uma pessoa muito trabalhadora, muito guerrida, não tinha tempo ruim para ele e eu aprendi muito com ele no dia a dia. Qual a palavra resume o Sérgio Gigante? Rapaz, amigo, coração, pai para mim, porque foi isso que eu perdi meu pai recentemente e para mim ele era um pai no dia a dia. Simone, você como amigo, o que significou o Sérgio Gigante para você? O Gigante foi um grande homem, né? É como a gente sempre diz. Para ele ser a pessoa que ele era, é por isso que ele tem o apelido de um Gigante. Eu tive o prazer de conhecer ele, tem nove anos que eu conheci ele. E foi uma perca muito grande para a gente, porque a gente lidava com ele no dia a dia, via a luta dele com a família, com os filhos, muito direito. E a gente só vai, ele só vai deixar saudade, saudade que a gente vai sentir dele e que Deus bota ele num bom lugar, né? Porque ele trabalhou muito e é isso. A gente vai sentir falta dele, né? A Agumar, ele foi o melhor marido do mundo, né? Porque eu acho, na verdade, sou de São Paulo e eu conheci ele a partir de 16 anos, entre amigos incomuns. Dali eu conheci ele, né? Minha família não aceitou, né? Porque eu era de menor. Ele, na época, era de maior. Tinha 35 anos, eu tinha 16, mas quando é pra ser, é, né? Aí eu tive o meu primeiro menino com ele. E o homem maravilhoso, sempre foi trabalhador, trabalhando nas Americanas, na Pernambucana, sempre foi batalhador, como eu falei. Depois ele tomou a iniciativa para vir embora para a Bahia. Graças à família do ITB me acolheu muito bem. E eles me aguentem agora, né? Nós temos três filhos, o Vitor, a Graziele e a Ana Vitória, que são nossas bênçãos. E foi um maravilhoso. Depois, do nada, ele deu, né? Trabalhava, já começou o trabalho também, né? Com o Augusto Gomes, começou aqui, que trabalhou no ônibus de cobrador. E depois teve essa doença, né? No mês de novembro, cheguei muito cansado. E, enfim, eu tô cansando demais, caiu. Aí, agora, ficou desse jeito, né? Teve AVC. Depois, ele mesmo teve AVC, não, comenteu a diabetes, depois ele teve AVC. Aí, essa é a consequência que você já sabe, né? O que ocorreu. Aí, tá melhorzinho e tal, aí ocorreu, né? Esse sobe e desce de pressão dele, né? E tem mão agora, assim, né? Nesse fato. Qual foi o legado que ele deixou pra você? O legado? Muito, muito exemplo. Ele é muito batalhador e guerreiro. Ele trabalha muito. Eu pensei que eu nem tinha... Agora, a minha mãe falou. Eu pensei que eu não tinha capacidade de fazer o que ele faz. E eu vi que eu tenho, entendeu? Resolvendo as coisas dele que ele resolvia. Aí, modo de dizer, inverteu pra mim. E eu tô resolvendo tudo, entendeu? E com fé em Deus, eu quero, assim, ser um pouco igual a ele, entendeu? Não tem como descrever. Um grande pai. Um grande pai. Obrigado.